O seu dinheiro é todo mundo Beleza, hoje eu trago mais um vídeo E bom, hoje eu tô aqui em outro celular Não tô no meu celular, tô na conta Secundária minha E eu tô aqui pra quê? Pra ensinar Como tirar lag do celular do 2, tá? A configuração que usa essa conta pra tirar lag Tudo isso aqui, o Willow Nata 5 Prime Então eu tenho dois celulares Esse aqui tá pra vender Não tô ocupando ele E... Peraí que eu fiz merda Pela coisa na gira na tela Vou criar uma ação Privado, mata-mata E o training website Pra... Tipo, eu quero mostrar Pra vocês que Pelo menos eu consegui um som, tá bem? Eu consegui tirar o lag Um pouco, tá? Roda liso Eu tive que tirar o lag Eu tive que tirar o lag assim, tá? Esse... Eu uso a tela esticada Aquela configuração Que eu uso É tudo baixo Tudo no nível, tá? É minha conta principal Então eu jogo no marco Etc... Daí... Daí... Então eu vou mostrar Tá, eu baixei o telefone agora De volta Só pra fazer esse vídeo É feio É, mano... Nossa, mano Eu não sei o que fez aqui Eu quero comprar, Kai Ai, não dá Mano, é feio Mas resolve Eu tenho que ficar girando a tela, tá? Me desculpa Porque o celular Tá com uma mancha Pra entrar na tela Nossa Peraí, eu já volto Mano, eu acabei de voltar E tá liso Tá em 40 a 50 FPS Eu já ensino Como faz a tela esticada, tá? Era assim que eu jogava Stand-off Quando eu usava esse telefone É, eu deixava tudo Eu deixava os outros dois no médio Mas se você quiser assim Bota no médio E roda igual Eu vou tentar Eu vou entrar numa partida Uma partida pra você ver Eu já volto Entrei aqui no desarmar No província, tá? Então, olha a toque E eu vou mostrar, cara Vai ficar alagado? Vai, mano Tem mais a gravação Mas eu acredito que Tá em 50 Tá gravado aqui 55 Tá? E aí Pra fora do celular Tem uma mancha preta dos infernos Que, tipo Tá alagado Mano, eu ia comprar um Moto G4 Nossa Graças a Deus eu não comprei Porque eu vi Pera aí Eu vi o canal do Death Note Ele grava com Um Moto G Ou um Moto G4 E eu comprei um Moto G6 Play Graças a Deus Sei lá Eu arrumei esse HUD aí 3D do Balemão Só pra gravar Por enquanto Tá 30 FPS Crava não Eu vou esperar o cara aqui Cara, eu espero que o vídeo ajude vocês E pra minha opinião Aumenta o quanto ele vai Faz o defuse Que o cara podia ter feito defuse A tempo Daí Espero que ajude vocês Os gráficos Vai ficar feio Vai Mas é pra quem tem Moto G2 Ou Moto G3 Ou Moto G... Nossa Pra quem tem Um J3 Sei lá Um J4 Um J1 Um J1 Mini Conseguiu um Android Pra cima do Do Acima do Android 0.7 Já passa Olha O FPS tá em 30 Por aí É que tá assim Tá Eu tô jogando mal assim Porque tá com Um vão preto na tela Ai Eu não consegui levar o carro De 74 De ano o cara Quase levei E daí tá com esse vão preto E atrapalha Tá ok Então É assim E bora lá pro tutorial Você primeiro abre o YouTube Ou qualquer outro aplicativo E Seu celular tem que fazer isso aqui Tem que ter Essa configuração Tá Aquela configuração E você vai E abre o standoff Normalmente O seu celular Tem que fazer pelo menos isso Tá Ele fica assim Isso É que eu falo Jogar com a tela esticada Ok Ele tem que fazer isso Daí tem que esperar Entrar no standoff E o Gtop Ele fez lá no canal dele Cara Eu gostei muito Porque tipo Jogava o standoff 2 Lagado pra porra E agora Que melhorou O pin Agora que eu melhorei Com aquele telefone Dá pra Nossa Dá pra jogar muito bem E se eu uso a tela esticar Naquele telefone E pegar 60 fps Quase Você faz isso E puxa pra cima E voa lá Tem a sua tela esticada Etc O mercado Aqui As coisas Pra mim Cara É bom jogar assim Eu gosto Mas agora Eu não jogo mais Mas eu gosto de jogar assim Quando eu tinha esse telefone E sempre quando eu for jogar Com esse telefone Se me estragar Eu vou ocupar esse Vou jogar assim Ok Então espero que tenha ajudado vocês Valeu Falou E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri